Fala aí rapaziada, como vocês estão? Chegou o grande momento que a gente passou meses esperando por, que é o momento de ir às compras e comprar novas skins de time pro nosso arsenal de skins digitais. Até dia 25 de fevereiro, todas as skins do R6 Share vão estar com 40% de desconto, que se você pegar e somar com os 10% que o passo de batalha premium já te oferece, 50% de desconto de skin. Cara, isso daqui ó, que coisa linda! Ah, GC, mas por que é importante comprar essas skins agora? Só porque estão baratas? Negativo, na próxima temporada começa a fase 4 do R6 Share, e teoricamente, se for seguir o padrão das últimas 3 fases, a Ubisoft vai zerar toda a loja, então todas essas skins que a gente tanto gosta, elas vão sumir da loja, daí você só vai conseguir comprar através do Marketplace, e inclusive isso daqui até funciona como uma espécie de investimento. O Smoke da Liquid, na época que a gente comprou por 700 créditos, hoje tem gente vendendo só o uniforme por 3 mil créditos R6. Então não dá bobeira, aproveita que agora vai valer a pena, e eu vou comprar aqui algumas skins, a gente vai renovar aqui, vai pegar aquelas skins que a gente já tá sonhando há anos, porque agora é o momento certo. Inclusive, antes da gente começar a comprar skins de time, vale ressaltar que a Dinastia, que essa é a skin da Blue The Orchid, e a Dragão Branco, que são duas skins sazonais lá de 2017, elas estão de volta por tempo limitado na loja, graças à comemoração do Ano Novo Chinês. Dá uma olhada lá pra quem ainda não tem essas skins, quem quiser desbloquear, agora é o momento de você renovar todo o seu guarda-roupa mesmo, velho. Então vamos lá, vamos chegar aqui na sessão de esportes, vamos clicar aqui em todos os pacotes, porque a gente quer skin de time. Pra começar, rapaziada, vou pegar uma skin sazonal, porque por mais que elas sejam feias e não valiam, né, o Valon, Valion, Faça Valer, Compensem, o tanto que elas são vendidas por, eu acho que isso daqui é interessante a gente ter pelo menos uma sazonal pra todas as armas. Pô, vamos aproveitar, né, porque tava 1080 créditos R6, agora tá 648, um único pacote, então acho que vale a pena. Ó, de equipes brasileiras, a gente tem a W7M, tem a Nip, que eu tô sabendo também, aqui a Nip, tem a G2, né, que dá pra contar por conta do alemão, a Talon Weight também, que tem meio que uns passarinhos aqui bem legal, BDS, que não é brasileira também, mas, pô, é bonitinha, e tem da BD. Cara, eu tô pensando em pegar da W7M ou da Nip, velho. É meio poluidona, mano, por causa do touro, é muito detalhe, tá ligado, a logo também é mais fininha do que o da Nip, o da Nip, pô, já é a logona ali, ó, pumps. Pô, o da Nip já dá uma presença a mais, né, mano? Eu vou de Nip, rapaziada. Eu vou de Nip aqui comprar 648, vale ressaltar que a gente tá ali em torno de 24 mil créditos R6, clicando nesse vídeo aqui em cima, você consegue ver como que a gente fez tanto crédito R6 assim, a gente usou o Marketplace, vale a pena, dá uma clicada lá, depois que você vai ver como formar uns créditos R6. Bom, vamos lá, essa daqui da Virtus Pro, eu não vou ter interesse, nem da Team Secret, tem algumas armas que eu acho muito bonita, mas eu não vou pegar porque eu já tenho uma skin pra que ela arme, então eu não vejo tanta necessidade. Essa daqui da Knights eu não vou pegar também, por mais que seja, essa daqui é de 2020, tá ligado? Então, tá bem baratinha mesmo, mano, 388 créditos R6. Essa skin da DZ eu vou pegar, tá? Por mais que eu não vá utilizar ela na então ser dessa skin aqui, eu acho que ela vai começar a valer bastante daqui a um tempo, então, DZ. O da BDS pra arma da Ibana, pra type 89, né, eu não sei se... Não, 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 eu não vou pegar porque eu sei que tem a da Parabellum, a da Parabellum é bem bonita também, por mais que eu acho que essa skin vai dar uma super valorizada também, não é a skin que a gente vai pegar por esse momento. Virtus Pro 2021 pra arma da Kali, não, porque não tem um detalhe tão especial assim na mira, se tivesse algum detalhezinho tipo dourado, que nem algumas skins tem pra CSRX, eu acho que valeria a pena, mas nesse caso não, 2021, Team Secret, né, que é como se fosse uma Black Ice deles também, não, porque eu sei também que tem mais uma skin de 12 bonita lá na frente, gente, nesse momento, a gente tem bastante crédito dos R6, mas a gente não pode gastar todos os 24 mil, né, então a gente tem que fazer compras conscientes. Eu não sei como que eu tenho só a skin da MBR desse pacote, não sei se eu lembro se eu ganhei algum kitzinho, ou se tinha como comprar separado, mas eu tenho a skin de arma, isso que importa. Da Knights 2021, não, porque deve ter alguma skinzinha mais legal ali na frente. Essa daqui da RX, eu também tenho, que eu não sei como que eu tô comprando separado, acho que a partir de 2021 dá pra comprar arma separado do amuleto, né. Essa daqui da BDS pra SMG11, não, essa daqui da BD a gente também já tem, inclusive é uma das skins mais bonitas que tem no R6 Char, na minha opinião. E entramos em 2022, que tem alguns uniformes de equipe, né, aqui não tem os cards tão decorados que nem de 2023, mas faz parte. Uniformezinho aqui do Moz meio roxo. Tem outro uniforme de equipe pro Moz em 2023? Eu acho que não, mano, mas não sei, vamos dar uma olhada, se não tiver mais nenhum pro Moz, a gente volta nesse daqui da BDS e garante ele também. Mano, 900 créditos da R6, tá tipo caro, mas tá um preço mais justo, tá ligado? Dark Zero pra Zofia, esse daqui eu acho que é um que a gente tem que garantir, porque esse daqui vai ficar caro também daqui a um tempo. Por ser um uniforme muito chamativo esse daqui, mano, vai sair bacana daqui a um tempo. Esse daqui do Ace pra Faze, eu não vou pegar, porque eu sei que tem o da Zofia de 2023, o da Zofia é bem mais bonito na minha opinião, então, não vou pegar esse daqui por enquanto. Se bem, que essa arma aqui da AK-12, mano, é um negócio que eu acho que pode vender bacana também no futuro, mano, no futuro próximo, inclusive. Mas, mano, ó, se a gente for parar pra pensar que vai ser aqui do meio do F pra frente, que a gente vai ver dentro de jogo, a gente vai ter uma visão mais ou menos assim, mano, mais preta do que vermelha, não sei, mano, esse daqui eu não vou pegar não. Qualquer coisa também a gente volta nesse daqui e garante. Aruni G2, eu também acho que eu não vou pegar, porque eu tô sentindo que tá chegando um Elite da Aruni, então, não vou garantir nem tão sei, também porque a Aruni tá numa má fase, né, coitada. Mi BR 2022 pro Lesbio, esse daqui já foi um kit que eu namorei bastante, porque eu queria ele, mas depois que eu garantiu da SSG, eu acabei despilhando um pouco, então, esse daqui é um que eu vou pegar com certeza, pra SSG do Smoke, mano. Mano, olha essa 12, cara, sinistro, 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 sem contar que o uniforme, ele tem muito detalhe na luvinha, né, ah, você é besteira, não sei o que, irmão, o que você vai ver dentro do game? É o pé do operador e a luvinha, se você comprar um detalhe muito pica aqui no peito, você não vai ver nada, então, vai pela luvinha que é sucesso, a luvinha aqui é bem bonitinha, então, é um pacote que com certeza vale a nossa aquisição, então, SSG 2022 pro Smoke, esse daqui é um forte candidato, porque o uniforme da Ash fica muito bonito, e pô, essa skin da G36 também é um abalo, né, mano, é um show a parte, esse daqui merece com certeza a nossa aquisição, Team Secret 2022, Team One 2022, quanto? Tá menos de 500? 388, a gente vai pegar porque tá baratinho, essa daqui também eu acho que é um que pode vender muito bem dentro do mercado de skin, da Talon 2022 pra Spear, não vou pegar porque eu sei que tem uma skin mais bonitinha pra Spear lá na frente também, então vá com Deus, Talon, 388 créditos R6 muito poluída, eu não acho que vai vender tanto, então, por enquanto eu não vou querer, da Mirage pro Lion, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vai, vamos pegar, 388 não é um preço tão alto, não é um preço tão irreal pra situação, então tudo bem, Knights 2022, pra MP5K, putz, pior que a gente já tem uma skinzinha, acho que é da MIBR ou da X7 pra MP5K, então não teria muito motivo de ter essa, mas como eu acho que também é uma que pode começar a vender bem no mercado de skin, vamos nessa daqui, mano, tá se tornando um investimento, depois que o Marketplace aí for atualizado, pelo que eu fiquei sabendo, o negócio vai começar a movimentar uma grana legal, essa daqui da Elevate eu não acho tão legal, tipo, não tem um fundo de card tão interessante, é pra AK-12, que eu já tenho muitas skins pra essa mesma arma, então, não faz muito sentido, cara, eu acho que eu vou pegar, porque em algum momento eu sinto que vai existir uma inspeção de arma, e na hora que esses detalhes aqui tudo ficam aparecendo na tela, não sei, porque se bem que se você olhar aqui dessa lua pra frente, não tem muitos detalhes, tá ligado, enfim, vamos voltar nela também depois, qualquer coisa a gente garante, tá baratinho, então, whatever, eu acho essa skin muito feia, ainda mais pra MX4, que é um operador em uma arma, né, que tá bem destruída, Wolves 2022, essa daqui mexeu comigo, hein, trofa, cara, 388 créditos R6, mano, qualquer coisa, isso daqui dá pra gente vender por 120 no mercado de skin, então a gente não perde tanta grana, vamos deixar aqui garantido, Team Secret 2023, aqui a gente já começa a parte interessante, que tem o uniforme de equipe, aqui já tem os fundos de card mais legalzinho, cara, esse daqui da Team Secret é um forte candidato, porque ó a luvinha, mano, essa luvinha eu já vi dentro de partida e fica muito bonito, velho, muito bonito, mano, se bem que eu acho que eu não vou usar, né, porque eu tenho o uniforme da MIBR de 2019, mas, por 900 créditos R6, tá bom até demais pra ser realidade, Team Liquid 2023, cara, por mais que a F2 esteja bem destruída, eu acho que a Liquid merece, né, merece, até porque o uniforme, mano, ficou muito bonito, velho, em 2024 eu acho que eles vão acertar bem, então, vai ser um uniforme que vai fazer falta quando sair, então já vamos garantir o nosso, NIP 2023, nem vou pensar, irmão, nem vou pensar, sério, esse fundo de cartão aqui meio, tá ligado, meio vírus, um bagulho meio bactéria, essa skinzinha da SMG11, mas, esse uniforme do MUT, meu irmão, cheio de dragãozinho fumando a cobra, você tá maluco, filho, é muito bonito, e essa headgear, putz, é um negócio louco, mano, é o simples que dá certo, vamos pegar, porque a gente não comprou nenhuma skin da W7M até agora, esse daqui já vem, já vem o fundo de cartão, a gente tem que apoiar, the biggest team of the moment of Rainbow Six Siege Brazil, so, yes, 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 Talon Sports, putz, mano, o pior é que eu acho a skin da SMG11 bonita, e o fundo de cartão também bonito, tá saindo por quanto essa brincadeira? 388? Ixi, agora, ó, a gente já gastou o equivalente aí a 5 mil créditos R6, 5.500, né, pra ser um pouquinho mais honesto, a minha meta é ficar com pelo menos uns 7, 8 mil créditos R6, até porque tem elites que vão ser lançados durante o ano, a season que vem já vai ter mais skins de time com mais uniformes, que são pacotes mais caros, então, vamos ficar de olho, dá Fury pro Jäger, Pô, pior que esse fundo aqui com a chama meio, putz, cara, eu vou comprar só pelo fundo de cartão, mano, que eu nem jogo tanto de Jäger, tá ligado, mas, só pra ter, 388, preço de banana, bonitinha, perfeita, essa daqui da DWG é o que vem o fundo de cartão, né, que a galera usa bastante, mas a skinzinha de arma eu não acho tão bonita, mano, não sei se é uma parada que vai vender muito bem também no futuro, então não vale o investimento pra mim, o da Sonics, cara, o da Sonics, aqui a gente já tem a skin, da M&M, né, mano, a skin da M&M é tipo um show à parte, como que é o fundo de cartão da Sonics? Não, a luvinha é muito simples, mano, não, 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 da Sonics a gente não vai pegar não, velho, da Sonics a gente não vai pegar não, tu tá mexendo comigo, a gente volta depois nela, a gente volta depois nela também, FaZe Clan, aqui com certeza, aqui com certeza, me desculpa, porque a gente vai ter o fundo de cartão da FaZe, a gente vai ter essa skin linda, 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 que tem, que é bem brilhante pra M762, esse uniforme aqui, inclusive, FaZe Clan garantido, Elevate, esse daqui é outro que eu tô sonhando em ter desde que lançaram, rapaziada, olha essa headgear do Nier, com esse uniforme vermelhinho, cê tá maluco, velho, esse fundo de cartão eu acho que eu não vou usar com tanta frequência, mas pô, a skin de arma, esse uniforme principalmente, foi um negócio que me pegou, mano, foi um negócio que me pegou legal, tropa, Dark Zero pra Finca, tem uma skinzinha aqui ó, pra Spear, que é bem mais bonita que o da Talon, da Talon de 2021, 2022, esse uniforme tem uns detalhezinhos roxo na luva, cara, vamos ter, vamos ter, porque eu acho que esse daqui é um negócio que vai vender bem no futuro, mano, então vamos comprar. BDS Sports, putz, aqui com a Valkyrie é um negócio complicado, porque pô, headgear com olho vermelhinho, luvinha rosa, né, a BDS, pô, é uma das melhores, assim, da Europa, né, skinzinha de arma poderia ser melhor BDS, inclusive jogaram mal nessa daqui, não sei, mano, não sei se a da BDS vale a pena, tropa, não sei, mano, vamos voltar nela depois também, vamos deixar para os momentos decisivos, kit de arma da Wolves 2023, tem um fundo de cartão bem bonitinho, inclusive simples, mas funcional, só que é skin de arma por uma arma que, mano, não vai rolar, tá ligado? É porque assim, é tenso, né, porque eles escolhem a arma que eles querem, tipo, um ano antes delas realmente serem lançadas, então na época que a Wolves escolheu esse daqui, deveria estar lá naquele meta roubadíssimo de finca de LMG, então, mano, você tem que projetar um operador que não vai sair do meta, mas nem ferrando, tá ligado? A Liquid se deu meio que mal fazendo isso com a Twitch, joga uns operadores que não vai sair nunca, tá ligado? Tipo, montanha, o Flores, eu acho que é um que eles não conseguem destruir nem tão cedo, então esse daqui da Wolves, mano, eu não sei, velho, não sei, não sei, LMG9, bom, a gente tem da Liquid, da Liquid vale um pouquinho mais, só que como tá barato, eu acho que esse daqui pode ter uma demanda depois, então vamos pegar com certeza. Virtus Pro 2023, não tem fundo de cartão, eu não gosto muito da P10, então, whatever, da Nights, ups, pois, esse daqui da Nights, esse fundo de cartão, e essa skinzinha pra 556, putz, mano, me pega legal, hein, cara, 388, ixi, passo Pix, já era, da Oxygen 2023, 2023, a gente já comprou o da DZ também, putz, esse daqui é um forte candidato, hein, o fundo de cartão é meio brã, tá ligado, que momento, senhores, que momento, senhoras e senhores, sei lá, é umas skins bonitas, mas que eu não me vejo utilizando a longo prazo, esse da BD com certeza, esse daqui da BD não é nem por amar a Org, ou por tipo, enfim, né, no geral, seja uma skin feia, por mais que, novamente, o que você vai ver dentro do jogo, é daqui da mira pra frente, então é uma arma totalmente preta, mas esse fundo de cartão, putz, esse daqui ficou um alastro, mano, dentro do game, velho, sério, e ainda mais, eu acho que a gente pegou o que, 388, não foi? Skins universais, né, eu acho que a gente comprou todas que a gente queria, eu acho que a gente comprou todas que a gente queria, então antes da gente sair aqui da loja, só vamos ver aqui as finais, dependendo da Wolves, BDS e Sonics, ah, o da BDS, a gente falou que ia comprar se tivesse, se não tivesse nada pro Moz, então garantido o BDS 2022, o da BDS 2023 pra Valkyrie, eu acho que eu não vou pegar, pô, a gente tem mais 700 créditos, que a gente consegue fechar assim com 10 mil, pô, 10 mil créditos do R6, ainda dá pra dar uma brincadeira depois na próxima season, isso daqui eu vou deixar pra decidir em live, tá, depois a gente compra em live, tem tempo pra gente decidir isso daqui, tem aqui, né, farmar um negocinho, a gente já tem umas skins aqui, ó, G2 Sports, pra Zami, Fury 2022, COI 2023 pro Echo, a gente já tinha uns pacotes legaizinhos, então a gente só pegou aqui realmente o que faltava e bonitinho, mano, ave maria, papai, isso é louco, vamos colocar o da Team Secret, ó, o da Edge, mano, esse fundo de cartão da BB, fica um negócio tão lindo, rapaziada, tá maluco, ah, o fundo de cartão da Team Secret, ele tem esse negócio, né, então vamos colocar isso daqui da Team Secret de 2023, só pra manter na mesma onda, e pô, o negócio ficou bonito, hein, ó, a skinzinha dentro de jogo, é uma skinzinha simples, tá ligado, mas pô, o negócio fica bonito, mano, só esse skin de acessórico eu achei que não ficou muito legal, mano, se o bocal ali ele fosse prateado também, mas no futuro a gente vê isso daí com mais calma, mas mano, aquisiçãozinha bala, hein, vamos colocar aqui o fundo de cartão da Knights também no nosso Thermitezinha, nossa, não combinou nem um pouco, putz grila, calma, calma, dá pra salvar? Não, não dá, não dá, não dá, não fica legal, não vou conseguir usar esse fundo de cartão da Knights no Thermite, não ficou supimpa, ou esse daqui da Fury, da Fury dá um contraste legal também com o vermelhinho do uniforme, mano, aqui na arma eu fui pro zaralho, aqui na arma eu meti o negócio mais coloridão, véi, depois eu vou dar uma configurada com mais calma nessa ideia em live, vou pegar a opinião de vocês em live também, mas que eu coloquei essa skin meio tie-dye, tie-tye, sei lá qual o nome desse bagulho aqui, mano, o negócio ficou poluidão, mas uma arminha diferente de vez em quando é bom, né, aqui com a Twitch eu vou tirar o meu uniforme do Battle Pass, que eu tinha achado lindo, só pra fazer aqui aquela, aquela moralzinha pra Liquid, tá ligado, vou colocar até o fundo de cartão aqui, cadê, bebê, cadê o fundo de cartão da Team Liquid, mostra pra mim, bebê, aqui ó, cartão Team Liquid 2023, vamos mudar a pose dela também pra pose do Elite, não, essa daqui dá pra deixar, essa daqui dá pra deixar, a skin de arma a gente não tá usando muito F2, a gente vai ter que tirar essa skinzinha linda também do passe de batalha, mas é por uma boa causa, pra dar boas vibrações aí pra Team Liquid durante o Invitation no Brasil, tá lá, kit completo Team Liquid vai Brasil, só não coloquei a headgear, porque essa headgearzinha aqui do Rengoku eu acho mais legal, mas pô, tá lá, nossa torcida fechadão Team Liquid, rapaziada, é isso, o meu card do Buck eu vou deixar assim por enquanto, e o uniforme dele, a aparência eu vou deixar assim, com essa headgearzinha do passe de batalha, e esse uniformezinha aqui bala, vamos usar nessa configuração por enquanto, ah, faltou a skin da C8, da C8 do Buck eu deixei com essa configuraçãozinha aqui mesmo, da skin da Wolfguard, achei que ficou bonito, deu bastante contraste no azul, deu um detalhezinho branco, futuramente se der pra mexer só na skin de mira também, a gente coloca uma skinzinha azul, mas pô, ficou massa hein, hum, você é doido, Zé, putz, a skin de arma da Parabellum saiu da loja, né meu, agora que eu lembrei disso mano, eu falei que a gente não ia pegar da BDS, porque tinha da Parabellum, mas eles tiraram da loja mano, verdade, eu acho que eu vou deixar essa daqui né, pra mostrar que a gente é old player né, que nós somos jogadores antigos, vamos colocar essa daqui da Season 2, nossa Zofia, nossa Zofia agora fez up, a gente já tem o uniforme também da TSM, da Pro League, já tem, da nave, já tem uma poada de uniforme pra Zofia, vamos deixar ela por enquanto assim, eu não sei se compensa colocar essa headgear, que é a mesma coisa né, a mesma coisa que a gente tava usando, ah não, vamos colocar o kit Fully, vamos colocar o, nossa, ai Pedro, isso daqui ficou medonho, mas essa é a imagem que a gente quer passar mesmo mano, o bagulho vai ficar assustador minha tropa, aqui ó, conjunturzinho da FaZe Clan também montado, só esse acessório aqui azul que matou né, mas tudo dourado, vermelho, pô, ficou marmona hein velho, pena que a Ubisoft meio que deu uma assassinadinha na M762, mas mano o negócio ficou chique viu velho, ah só faltou o fundo de cartão né, colocar o fundo de cartão também aqui da FaZe, eu acho que Pose a gente não tem mais nenhuma bonitinha além dessa né, vamos deixar essa daqui do Resident Evil mesmo, o nosso Lion não tinha muito pra equipar né, só essa skin da Mirage mesmo com o acessório Divisão Azul, que eu acho que é de um dos passos de batalha da Vector Glare, não combinou muito com a roupa do Operador, ah na verdade combinou sim né, na verdade só a headgear tá meio matando a moda, mas o nosso Lion também ficou bonito, nossa finca, putz vai doer cara, botar o da DZ hein mano, acho que eu vou colocar só skin de arma mesmo rapaziada, esse fundo de cartão aqui também da DZ, que se não vai doer mano, com essa skinzinha do Dead by Daylight o negócio é bonito rapaziada, com a skinzinha de arma da Spear na finca, colocamos aquele acessório bizarramente colorido, mas eu acho que combinou com a tendência da arma, não combinou muito com o uniforme da Operadora, mas eu acho que mano, fases e fases, o Maveco, ai delícia velho, Maveco, ó o Maveco do pai, ai que delícia, caraca, mano eu tava sonhando com isso faz muito tempo rapaziada, vocês não tão ligados velho, tem esse daqui da DZ, o da Elevate ficou muito poluidão, da Phase não, da Fury, pô da Fury vem forte candidato, mas não, acho que eu vou deixar o da BD mesmo, porque o da BD a gente tá usando em poucos operadores, eu acho esse fundo de cartão mó bonito, nossa o Maveco está configuradíssimo e mano, que coisa linda, a skin de arma eu só não vou aplicar, porque a gente tem essa skin da Fnatic de 2018 ou 2019, então acho que eu vou manter ela por enquanto, da Nomad eu só vou tirar aqui a skin da Liquid, vou colocar a da W7M, qualquer coisa a gente deixa a skin da Liquid na RX da Iana, acho que essa combinaçãozinha aqui branca, eu acho que combina bastante né, vamos deixar ela assim, a nossa Nomadzinha, Pumps, bonitinha, tá com o bug da arma primária, então não vai dar pra ver, mas é isso daí, só vamos colocar aqui o fundo de cartão também da W7M, cadê? Toma, segura, segura os touro rapaziada, aqui todos tomamos leite de touro, já fazer aquele jabazinho, quem quiser essa skinzinha da Amaru, tá dropando lá nas nossas lives, a gente vai fazer uma livezinha maior, então dá uma olhada também lá e acompanha, vai farmando sua skin, é sobre isso. Tá, pros atacantes a gente deixou assim todos os nossos cards, tudo customizado, bem coloridão, gosto do negócio bem colorido, talvez a gente volte aqui atrás, depois e dê uma customizada em alguma coisa, mas por enquanto vamos deixar assim. Putz, passando pro Smoke, o negócio ficou bruto hein minha tropa, o negócio ficou pesado, só essa skinzinha rosa que não tá combinando muito né, porque não tá com o bugzinho de mostrar a arma primária errada, mas mano o negócio ficou de alto nível, viu véi? Essa daqui também do Battle Pass da Demon Veil, mano, fica bonito. Fora do tradicional, pra ficar fora do habitual, ai preto. Nosso mutizinho né, nosso mutizinho da Nip, que não pode faltar, venha a Niponha, venha para o Vasco, é sobre isso. A Red Girl, acho que a gente pode deixar essa Red Girlzinha mesmo, do Elite, ou talvez a do Battle Pass, como que fica a do Battle Pass da Shadow Lab, assim mano? Não, 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 definitivamente não. Vamos deixar assim por hora, e é sobre isso. Eita, que o negócio ficou verdão do jeito que a gente gosta. Tá lá, tá pago, Ninjas e Pijama 2023, vamos deixar essa posezinha aqui mesmo, do Multi Protocolo, tá lá, aplicadinho, vou deixar essa skin verde, que é exclusiva do pacote do Rick and Morty por enquanto, mas depois a gente também dá uma configurada nisso daí, com mais calma. Eita, boa, que negócio colorido, mas é isso aí mano, funiponha, vamos ao Nip, é sobre isso, aqui na T5 do Lesion, já vamos deixar a skinzinha da DZ, mas usando o uniforme da SSG, e o fundo de cartão da Team Secret, mano, tudo coloridão, mas é o que é, o nosso Lesion vai ficar, ó, na moda, meu filho. Nosso moz.bbs, que eu vou deixar essa skinzinha aqui da Comando como principal, mas claro, a gente vai mostrar aquela skinzinha bonitinha também, porque não pode faltar, né? Olha lá, skinzinha de arma da P10 Rony, também da DZ, fundo de cartãozinho, bonitinho, daquele jeitão meus pits, negócio tá bonito filho, toma hein? Agora tá na moda, se bem que esse daqui do Elite também, mas vamos deixar esse daqui por enquanto. E rapaziada, eu acho que a gente fechou mano, por via das dúvidas, eu vou comprar o da, o do pacote da Aruni, só por desencargo de consciência, só pra gente não ter a mínima chance de se arrepender. Então vamos comprar aqui o da Aruni da G2, é sobre isso. Com a Aruni não deu pra fazer muita coisa, né? Skinzinha bem básica aqui na P10 Rony da G2, o uniformezinho com as mexinhas aqui meio vermelhinhas, minha pô ficou massa pra caramba, e o fundo de cartão também, a gente colocou o fundo de cartão da G2, bonitinho daquele jeito, acho que, não, vamos deixar o padrão, vamos deixar o padrão, vamos colocar esse verdão não, que eu acho que fica meio estranho. Montada, bonitinho, todos os nossos defensores também estão configurados, e nossas compras de R6 Share, estão devidamente concluídas. Se você achou que faltou alguma skin, muito impactante na nossa coleção, por favor, comenta aí abaixo, também comenta se você foi às compras, e quais skins que você comprou. E vamos fazer até melhor, quais orgs podem escolher quais operadores na próxima temporada. Comenta aí abaixo que a gente vai ficar de olho, e também, claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, que a gente tá com a meta de alcançar os 400 mil inscritos esse ano, e se você puder colaborar, cara, vai ajudar bastante a nossa meta. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, tá? Espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero poder contar pra você por aqui no meu próximo vídeo, até mais galera, fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.